1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 Hoje eu quero falar da família Tem uma frase que não é minha e que eu gosto muito Só a família cuida bem da família Não é o que ora, não é o amigo, não é o que diz Só a família cuida bem da família A família é de Deus, eu quero dizer 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 Vamos falar sobre o cuidado da nossa família Porque a igreja começa na nossa casa, você sabia disso? A minha primeira ovelhinha se chama meu esposo Pastor, é difícil Sim, mas a primeira ovelhinha É o nosso esposo e a nossa esposa Depois o resto é muito Mas tem que ser o primeiro Diz assim no versículo 8 Mas se alguém não tem cuidado dos seus E principalmente dos da sua família Negou a fé E é pior do que o enfia Quero ler de novo, só oito Mas se alguém não tem cuidado dos seus E principalmente dos da sua família Negou a fé E é pior do que o enfia Amém? Então está dizendo o que? Que nós temos que cuidar dos nossos Da nossa família E o primeiro da nossa casa Depois dos nossos familiares E se não fizer isso? Negou a fé E se não fizer isso? É pior do que o infiel Ou o descrente É pior Nós temos que cuidar Porque muitas vezes queremos socorrer o de fora E não socorrer o de casa Muitas vezes damos atenção para o amigo Mas não damos atenção para quem está dentro de casa Muita gente quer fugir de casa Porque os amigos lá fora é mais legal O trabalho é mais legal do que a minha casa Eu não quero enfrentar o que eu tenho dentro de casa Porque é mais fácil eu me acomodar Deixar para lá Fingir que o problema não é bem Né? Mas eu quero agora pregar Não precisa abrir não Só que você tem que ser rápido Em Gênesis Capítulo difícil da Bíblia Primeiro capítulo da Bíblia Versículo 19 Eu quero hoje falar sobre o Ló e Abraão A diferença do crente Abraão e do crente Ló Crente Abraão e o crente Ló Como Abraão cuidou da sua casa E como Ló cuidou da casa dele Vamos falar dessa diferença hoje Gênesis 19, versículo 1 Eu vou ler do 1 ao 8 rapidinho Para vocês entenderem o que eu vou falar Me diz assim E vieram os dois anjos da Sodoma À tarde E estava Ló assentada à porta de Sodoma E vendo Ló levantou-se ao seu encontro E inclinou-se com o rosto em terra E disse Eis agora meus senhores Entrai Peço-vos em casa de vossos servos E passai nela a noite E lavai os vossos pés E de madrugada vos levanteis E ireis a vosso caminho E eles disseram Não Antes na rua passaremos a noite E porfiou com eles muito E vieram com ele E entraram em sua casa E fez-lhe banquetes E cozeu bolos Sem bebedura E comeram E antes que se deitassem Encercaram a casa Os homens daquela cidade Os homens de Sodoma Desde o moço Até o velho Todo o povo De todos os bairros E chamaram a Ló E disseram-lhe Onde estão os homens Que ativiaram nesta noite Traz-os Fora a nós Para que o conheçamos Então saiu Ló A eles a porta E fechou a porta Atrás de si E disse Meus irmãos Rogo-vos Que não façais mal Eis aqui Duas filhas que tenho Que ainda não conheceram homens Fora Vô-las trarei E farei delas Como Bom Fora aos vossos olhos Somente nada Façais a estes homens Porque isto Por isso Vieram a sombra Do meu que Amém Amém Eu li aqui Será que vocês entenderam O que eu li Vou explicar melhor Porque a Bíblia Ela fala de uma forma Tão culta Ou às vezes Tão delicada Que a gente não entende Vocês lembram que Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra Ótimo Lá em Sodoma Morava a Bó Então Por causa de Abraão Deus enviou dois anjos Para salvar Ló E a família E os dois anjos Chegaram lá na cidade E foram procurar Ló Por causa de Abraão Para salvar ele E a família Porque Deus Ia descer fogo No céu Naquela cidade Então Ló quis Que os dois anjos Entrassem na casa dele E o anjo Não queria entrar Mas então Os anjos entraram E Ló Fez um banquete Para eles Para eles comerem Os anjos Naquela época Comiam Eles se transformassem em homens Seriam como homens Então de repente Naquela cidade De Sodoma Todos os homens De todos os bairros Nós lemos Se ajuntaram na porta de Ló E bateram na porta de Ló E disseram assim Faz para fora Esses dois homens Que estão aí Que eram os anjos Para a gente fazer sexo com eles O quê? Para que a gente O conheça Conheceram a Bíblia Que é fazer sexo Sodoma Estava corrompida Abominável Então Ló falou Não Eu vou dar As minhas duas filhas virgens Para que vocês Façam sexo com eles Fazer o que vocês quiserem Todos os homens da cidade Mas os anjos Não Porque eles estão Aqui debaixo Do meu telhado Estou traduzindo O que eu digo Muitos podem pensar O espiritual Queria proteger os anjos Mas que espiritual É esse Que está mandando Suas duas filhas virgens Para homens De uma cidade inteira Fazer sexo com elas Como? Eu leio isso aqui Eu falo Que homem é esse Que não guardou A sua família Porque o que uma filha Quer de um pai O que um filho Quer dos pais Proteção No mínimo Quer segurança E esse homem Não fez segurança Mas André Entregou a sua família Suas filhas Para o mundo Para o mundo Então Aqui eu quero fazer Uma comparação Entre Abraão e Ló Na mesma família Abraão era tio de Ló Mas criou Ló Como filho Abraão Chegou um tempo Que Abraão e Ló Tiveram um problema Porque Abraão Ficou muito rico Abraão obedeceu a Deus Saiu da sua parentela Foi para a terra Que Deus mostrou Levou Ló junto E Ló teve tempo Para conhecer a palavra De Deus Junto com Abraão Mas chegou um tempo Que Ló falou Não dá mais Eu quero me separar Do Senhor Então Abraão falou Tudo bem Ló colocou O olho grande Os olhos Naquilo que era mais fácil Naquilo que era agradável Eu quero Sou dono Não morra Esse lado de cá Que é bonito Porque o outro lado Era feio e deserto Então Muitas vezes A gente quer comodidade O que é mais fácil O que é mais gostoso Aos olhos Então Deus falou Para Abraão Onde você vai ficar Eu vou contigo Então Ló foi para o melhor Para as campinhas E Abraão Ficou na vontade De Deus Então Ló foi para Sodoma Onde ele estava Para o outro lado Sodoma e Gomorra Lugar fértil Lugar de dinheiro Lugar de dinheiro Lugar para trabalhar Para tudo E o lar é muito rico Abraão ficou Onde Deus mandou Na vontade de Deus Fazendo a vontade de Deus E quando Deus pediu Seu filho Isaac Abraão entregou Foi Deus que não Deixou Abraão Sacrificar o filho Mas Abraão Teve a intenção de dar Foi lá Provou onde estava O coração de Abraão Em Deus Fez a prova E para quem você Tem entregado A sua família Para quem você Tem entregue A sua casa Abraão entregou A Deus Ló estava entregando E estava abusando Da filha deles As duas filhas E quando você fala Não estou entregando Ninguém é nada Não pastora Que isso Ou você entrega A sua família a Deus Ou ela entrega Esse mundo Que é do diabo Ou para um Ou para o outro Você que entrega Ló entregou Para o mundo Porque eu não tenho tempo Eu tenho que trabalhar demais Eu tenho muita amizade Eu tenho que fazer Eu tenho que ter uma casa nova Um carro novo Eu tenho que fazer tanta coisa E os filhos Eu tenho tanta coisa Para fazer E a palavra de Deus E o reino dos céus Ló se esqueceu De tudo isso Ló se esqueceu Porque tem tanta coisa Para fazer Porque é difícil Você dar tempo Para ouvir Tempo para corrigir Porque é mais fácil Fingir que não está vendo Do que educar É mais fácil Não quero ser chata Me obrigar A ir para a igreja Mas em casa eu obrigo Eu obrigo Obrigado Eu venho para o votário Venho para a violência Deus aceita Deus não Mas eu aceito Tá bom? É assim Deus não aceita Mãe Deus não aceita Eu aceito Está tudo certo Por quê? Porque um dia Vai fazer por amor a Deus Enquanto não Vai fazer por amor a mim mesmo Por quê? Porque como é que eu vou ensinar o caminho? Vai ler a Bíblia Falando Mas a senhora lê Ele diz Vem que eu lê Vai orar Eu oro Antes de falar Eu tenho que ser um exemplo Porque não adianta falar Não beba e eu beber Não adianta falar Não é pecado E eu andar com chinamento Por lá Na minha boca Eu tenho que ser um exemplo Dentro da minha casa Eu tenho que pregar O Senhor sempre Palavras dentro da minha casa Mais que não Aqui eu tenho que pegar Mais dentro da minha casa Do que aqui Outro dia Eu não sei o que aconteceu Lá com meu filho Meu filho fala assim Opa! Minha mãe não pega não, hein? Minha mãe é santa Até quando ela quer brigar com a gente Eu falei Opa! Ele tá pegando Porque eu não me defendo Eu não falo nada Então ele pegou E aprovou A santa até pra brigar com a gente Né? Então tem que ter essa consciência Eu vou brigar Vou falar Sou dura Sou general Sou mesmo No general Obrido mesmo Mas eu tô muito irritada Eu faço orar em voz alta Eu vou ouvir Vai ter uma voz alta Quero ouvir sua oração Pode durar segundos Mas eu vou Fecho uma oração Mas ela não aceita Ela aceita Pra mim tá tudo bem Tudo bem Por quê? Porque eu fazia um continho Na minha casa Eu chamava de continho O dia que eu ia pra igreja O dia que acabava a luz em casa Era muito bom A gente pegava A Bíblia infantil Aquela 365 Estão a minha da Bíblia Um pregava Outro cantava Outro abriu Entre eu e as crianças Tá? Mas nem sempre eu era pregador Eles eram os pregadores Para mim Entendeu? E louvavam Não, normalmente eles não queriam Que eu louvasse Tudo bem Normalmente ela iria louvada Que eu louvava Né? Você sabe por quê, né? Você sabe por quê? E era bom Mas quando eles ficaram Adolescentes, jovens E não quiseram mais Porque eu comecei a ser a área Vamos pra revelação E começou a pular os pecados De cada um Mãe, não Não quero nunca mais isso, não Mãe, papai, eu vou Todo sábado Era o quê? Cultinha Todo mundo sentado na mesa Agora olha o culto Cada um pega a sua Bíblia Só eu tinha a Bíblia, né? Se eu não saia a Bíblia Gente, só eu Tudo bem Eu peço pra todo mundo Cada um tinha uma oportunidade E cada um Que falava Era lindo Mas mais bonito Era que Deus falava deles Aí, quando eu falava Cultinho Nossa Virou jovenzinho Não queria mais Cultinho em casa Falei, poxa Não quer mais Cultinho da mamãe Né? Então assim Tem que ter o exemplo Dentro de casa Tem que ter o exemplo Dentro de casa Tem que ver orando Tem que ver na Bíblia Será que eu vou fazer isso? Olha o que diz O versículo 7 Quando Os homens Todos chegaram Eu vou tirar Esses dois homens Que eram os anjos Pra fora Jó saiu Pra fora E disse assim Meus irmãos Olha o que Jó Diz pra aquele povo De Sodoma Que morra Que queria fazer Sexo com os anjos Meus irmãos Eu chamo de irmão Você aqui da igreja Lá da rua Eu não chamo não Eu chamo vocês De irmão Minha irmã Meu irmão Em Cristo Somos irmãos Amo você em Cristo É assim que eu falo Muitas vezes Às vezes eu falo Só a mulher Quando a pessoa Me olha assim Eu falo em Cristo Vai me reclamar O amor de família Né? Mas o homem Estava chamando Aquele povo Corrumpido De irmão Então ele não era de Deus Estava corrompido Aquele povo Era o povo dele Meus irmãos Não Eu vou dar A minha filha É normal Dar os filhos Assim Pra cidade inteira Abusar Não é normal Não Lua estava Corrompido Ele estava Entregando A família dele Pro mundo Porque ele estava Afastado De Deus Ele estava Entregando O nosso bem maior Aqui na terra A nossa família E não Podemos entregar Nós Entregamos A família Quando Quando não Falamos De Deus Quando deixamos Correr solto Quando não Educamos Na palavra De Deus Quando não Fazemos nada Deixa Uma hora O que? Ele só vai Aprender O que você Ensinou Se você não Ensinou Porque dá Trabalho Porque eu Prefiro a rede Social Porque eu Prefiro o celular Porque eu Prefiro outra Coisa Eu não Quero ter Trabalho Então não Tenha filho Não Tenha filho Mas O casamento Resolva O problema Tem que resolver Os problemas Em casa Porque se você Não resolver Os problemas Em casa Sabe o que vai Acontecer? Lá fora É mais legal Às vezes Só amizade Às vezes Acha O que está Mais legal O que está Mais legal Porque em casa Está insuportável Está insuportável Então É necessário Entregar Nossa família Ao Senhor É necessário Ver com Nossas atitudes Para quem Nós estamos Entregando A nossa família O que nós Estamos fazendo Não é o outro O que eu estou fazendo O que você Está fazendo O que você Tem feito Dentro de casa Ainda que você Fale assim Eu não consigo Mas você está fazendo Ainda que você Fale Eu não tenho Domínio Eu também Não tenho Mais domínio Sobre os meus Então tudo Espiritualmente Com maioridade Espiritual Então tudo Já entrou A consciência Do pecado A maldade Já entrou Já estão O maior Tem 16 A mais velha Está com 25 Tudo grande E E é o que eu plantei Lá atrás É o que eu plantei Tenho contato Diariamente Com palavras Com amor Com oração Eu tenho que regar Todos os dias Com boas atitudes Se Cristo Porque não é O que eu falo É o que eu faço Falar Tem para pagar Eu falo Então é o que eu faço Eu vou ser o exemplo Fazendo para eles E eles Tem que ver O meu exemplo Porque quando eles Pensarem em errar Eu falo Mas minha mãe Não fazia assim Espera aí Deixa eu pensar O que eu estou fazendo Josué Um pouquinho mais na frente Não precisa abrir não Josué Levou o povo A terra prometida E quando Ele estabeleceu tudo Ele chamou todo o povo E disse assim Eu vou ler para vocês Josué Capítulo 24 Versículo 15 Porém Se vos parecer mal Aos vossos olhos Servi ao Senhor Escolhei hoje Escolham hoje Escolhei hoje A quem servais Se aos deuses A quem serviram Vossos pais Se ao demônio Para ser exato Ao mundo Que estavam além Do rio Ou aos deuses Dos amorreus E cuja terra Vitais Se vocês Servam a demônio Porém Olha o que Josué Disse Isso aqui Todo mundo tem Na portinha Na casa Às vezes Todo mundo fala Porém Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Josué Tomou uma postura De sacerdote Da casa A minha casa Porém Eu Chamo exemplo Primeiro Depois A minha casa Serviremos ao Senhor Porque eu decidi Eu falo aqui Para os meus filhos Minha casa Minhas regras Eles querem Essa minha casa Minhas regras Porque se não Que Jesus Não me quer Por que? Porque a minha casa É a minha regra Então tem que querer Jesus Negocio Mas não sei o que Tá bom Igreja hoje Igreja mãe Hoje não dá Mãe Mãe Então Tudo bem Hoje não Você vai fazer Vou fazer nada Tá bom Faz nada Hoje não Você vai ter Que risco Problema Muito que eu Ver justificativa Hoje nada Não é a igreja Certo? Não Pera aí Ele está conversando Aqui Você gosta de conversar A gente conversa Não tem problema Converse Mas a minha casa Vai ter que ser O Senhor E o dia que sair Da minha casa Eu já plantei A semente E já ensinei O caminho Aí eu vou confiar No Senhor Que Ele vai dar O crescimento A semente Que eu plantei No coração deles Amém? Eu só posso Fazer a minha parte Então eu decidi E escolhi Que eu e minha casa Se adivinhamos ao Senhor E você escolhe Para quem você vai Entregar sua família longe Amém? Amém Glória Vá ao Senhor Fique de pé Eu acho que É hora de Falar com Deus Fazer a sua escolha Eu escolhi Que os meus Filhos Meu esposo Minha família Vai servir ao Senhor Eu escolhi Que minha mãe Vai servir ao Senhor Eu escolhi Que meu irmão Vai servir ao Senhor Porque somos familiares Gente Então o que eu vou fazer? Eu não mando nele Mando não Não mando Mas eu vou chamar Para ir para a igreja Eu vou ser um bom exemplo Quando tiver problema Eu falo Vamos Deus resolve Vou ficar ali Evangelizando Evangelizando Não vem para a igreja não Que eu fico Nossa Nossa Você não foi para a igreja Aí quando acontece uma coisa É melhor ir para a igreja Né? A gente vai falando Assim, né? Quando pensei Não trago tudo Vou trazendo um por um Vou ganhando um por um E eu não tenho presta Porque a semente Ela demora para crescer Só faça a sua parte Vai falando Vai falando Vai fazendo Vai plantando Vai testando Vai fazendo a sua parte Vai sendo um bom exemplo Com palavras Com atitude Porque antes da sua casa servir Você tem que se serva primeiro Se serva primeiro Amém? Então nós vamos orar Às vezes você fala Não, hoje eu vou orar Porque eu vou mudar A minha atitude em casa Ou como eu falo Hoje eu vou orar Para que o Senhor Deu crescimento logo Nessa semente Que eu tenho plantado Né? Porque Não é fácil É árduo Então vamos falar com Deus E apresentar A nossa Semente A nossa casa A nossa família É muito importante Essa oração Amém? Vamos falar com Deus A respeito da nossa família Senhor Nesse momento Em nome de Jesus Eu quero apresentar A minha família Como a todos Que apresentam a família agora Senhor Eu quero apresentar O meu casamento O meu esposo Senhor Eu quero apresentar Meus filhos Os naturais E os do coração Quero apresentar Quero apresentar Toda a minha casa Que todos eles Senhor Possam estar Com a vida no altar Senhor Que se não for Para te servir Meu Pai E servir ao mundo É melhor que o Senhor Recolha É melhor que o Senhor Leve para Ti Do que ver o diabo Reinar Meu Pai Eu não acho De jeito Senhor Quebra Todo o laço E passo Para os seus Blandos De Satanás Porque os meus filhos São herança do Senhor Meu Pai O Senhor Me deu E é Teu Senhor Minha casa É Tua Como Josué Escolheu Eu Porém Decidi que Eu e minha casa Serveremos ao Senhor Que seja Dessa forma Ajuda Senhor O Teu povo Que também Ora por um familiar Para ter uma família Abençoada também Para ter uma casa De paz Para encontrar Felicidade Dentro do lar Senhor Ajude A transformar Primeiro eu O eu Ser sacrificado Como Abraão Sacrificou Que eles possam Dar o primeiro lugar Ao Senhor Que eles possam Viver para Ti Para que Sejam bem sucedidos Em tudo Que eles pensarem E que a semente Senhor Da Tua Palavra Das orações Das intercessões Feito pela família Que o Senhor Deu crescimento Meu Pai Que as nossas orações Não se frustrem Que não sejam Perdidas Mas que permaneçam Meu Pai Senhor Nós cremos Na Tua Palavra Nós cremos Que a oração Do justo Tem muito Em seus efeitos Então eu oro Não só pela minha casa Mas por todas as casas De todos aqueles Que entram Por essa porta Porque eu creio Que o Senhor É um Deus da família Então guarda A nossa família Senhor Tira Tudo aquilo Que não presta E traz Senhor O Teu povo Para Tua casa Para que aqui Sejamos uma família Também em Cristo Te peço Meu Pai Em nome de Jesus Amém? Amém Amém